Isso vem de uma solicitação da comunidade, apreensiva com as obras, a conclusão, o estado que se encontra a rodovia, que a gente entende que uma obra desse porte, a duplicação, ela causa transtorno, causa alguns problemas, a passagem das máquinas, dos caminhões, deteriora ainda mais o asfalto. Agora, as pessoas continuam transitando lá, os veículos continuam transitando lá, e o trânsito está bastante complicado. Está difícil, porque faz se criando cada vez mais buracos e cada vez mais situações que fazem com que existam danos nos veículos, assim como o risco do acidente, porque a partir do momento que um veículo desse acabar tendo um problema durante o tráfego, ele pode acabar causando um acidente. Então, esse risco todo, ele precisa ser de alguma forma diminuído, e foi uma das razões do requerimento realizado nessa noite de hoje.